Bora fazer sobremesa geladinha pra refrescar? Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa 4 leites com morango que é delicioso e geladinha porque tá um calor, né Andinho? Um calor insuportável, vamos falar a verdade? A gente não nem me fala nesse calor, gente, eu mordei o calor e então eu tô sofrendo um pouco mas nada mais gostoso que uma sobremesa com fruta, geladinha Não fica exageradamente doce, né? Ah, eu acho que a fruta corta um pouquinho Então, ó, uma sobremesa com fruta geladinha é o que há nesse verão, gente então nem preciso falar que vocês vão adorar essa então por favor já deixa o like pra gente aqui embaixo se inscreve no canal se não for inscrito compartilha com um amigo pra conversar mais pessoas e faz todo aquele negócio, por favor, gente Pacote completo porque essa é a sobremesa do verão porque, olha, gente, hoje aqui fez diferença essa sobremesa, né? Porque, meu Deus, gente, o ventilador não tá dando conta aqui hoje mas na hora que essa sobremesa desce geladinha, dá até uma refrescada Ai, a fruta, gente, olha que saudável, que delícia Aí eu já não garanto, eu não vou fazer promessas aqui que eu não posso cumprir, né? Mas é isso, gente, vamos pra nossa receita Vou começar preparando os meus morangos Eles já estão lavadinhos, então vou cortar o cabinho verde E vou cortar em cubinhos Eu tô usando duas caixinhas de morango geralmente caixinha de morango é pequena então duas fica legal porque aí a sobremesa fica bem equilibrada Mas já vou dar uma dica aqui, tá, gente? Pode usar outras frutas nessa sobremesa aqui também Dá pra fazer, sabe o que, Andinho? Acho que dá pra fazer uma salada de fruta e depois colocar o creme que eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco Mas acho que dá pra misturar umas frutas Você não acha que vai ficar bom? Claro, vai ficar maravilhoso, gente Fazer uma saladinha de fruta Eu acho só que tem que tomar cuidado com fruta muito cítrica É, é verdade Que aí não vai combinar muito bem Mas tirando isso, se souber escolher as frutas Dá pra fazer com várias frutas aqui E vai ficar delicioso Então, ó, já fica essa dica Não achou morango? Pode fazer com outra fruta que vai ficar delicioso também Aliás, conta pra gente aqui, né? Se você fizer com outra fruta Ficou bom, ficou? Conta pra gente Conta qual combinação de frutas você fez aí na sua casa Mas vamos lá Morango todo picadinho Vou transferir ele pro meu recipiente Reserva o morango um pouquinho E agora vamos fazer o creme que é muito fácil É basicamente bater no liquidificador Mas vamos começar hidratando Meio pacotinho de gelatina Com três colheres de sopa de água morna Como a água já tá quente Não precisa levar pro micro-ondas Nem aquecer Só mistura bem pra dissolver a gelatina E eu sei que vai ter gente que vai questionar E vai falar que não gosta da gelatina Porque ela deixa uma textura muito dura Borrachuda Mas, ó, gente Gelatina, o segredo É a quantidade que você usa Usou meio pacotinho Não vai ficar duro Só vai dar uma cremosidade pra calda Que a gente vai fazer Aliás, ó Tô falando aqui Mas vocês vão ver daqui a pouco Como ficou cremoso Eu vou mostrar no detalhe Pra você ver que não fica nada duro Vai ficar só cremosinho E a gelatina vai servir Pra dar um pouco de estrutura Pro nosso creme Então coloca que vai fazer a diferença Vai deixar mais gostoso Mais incrementado Gente, olha Eu vou falar Eu não sou a pessoa Que gosta de doce com gelatina Não é eu Eu não vou mentir Eu acho que fica esquisito e tal Mas o Wesley Ele coloca muito pouquinho Então faz diferença Na textura Mas não faz assim No gosto Nada Fica muito bom É só você usar pouquinho É isso, gente Não vai ficar duro Pode confiar e colocar Mas vamos lá Hidratou a gelatina Reserva ela um pouquinho E agora no liquidificador Vamos colocar Uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Meia xícara de leite em pó E meia xícara de leite comum Já coloca também A gelatina hidratada E vamos bater esse creme Muito bem Até que tudo se incorpore Se grudar leite em pó Aí nas laterais do liquidificador Vai cuidadosamente Com uma espátula Tirando De preferência Com o liquidificador Desligado Para não acontecer Nenhum acidente E aí sim Quando o creme Estiver completamente homogêneo Já vou colocar ele Sobre os meus morangos Cobre com plástico filme Para proteger Para não cair nada em cima Não pegar cheiro E agora vai tudo para a geladeira Vou deixar lá Por pelo menos Umas quatro horas Mas umas quatro a seis horas Já fica um pouquinho mais firme Mais cremoso E o principal Bem geladão Para você poder servir E aproveitar Depois disso Está pronto Para servir E olha aí Falei para vocês Está vendo Como fica cremoso Falei para a geladeira Falei para a geladeira Ai que delícia Nossa Confessar Primeira vez que eu comi Ela não estava tão geladinha Agora está bem geladona Ai fica maravilhoso isso aqui Gente só faça Se você assistiu esse vídeo Até o final Comenta aqui embaixo Com a tag do dia Qual que vai ser Andinho? Moranguelícia Moranguelícia Não tinha tag melhor para hoje né? Comenta aqui Um beijo E até a próxima receita Beijo gente Tchau